E a gente continua aqui no distrito de Umari, município de Bom Jardim. Sério Bosch está aqui conosco, está aqui coordenando também essa campanha dos candidatos de Janjão no Prefeito. Bom dia, o que representa o Umari para o município? O Umari, eu digo que é o coração de Bom Jardim, né? O nosso maior distrito hoje, né? Com a estrutura até de muitas cidades aí, muito menores. O Umari, ele representa esse momento, né? Da gestão do Prefeito de Janjão, um momento muito importante. E aí vai dar a resposta no dia 2 de outubro, né? Com essa votação esmagadora que Chaparral e Fernando Rodovo vai ter aqui em Umari e todo o município de Bom Jardim. A aprovação do Prefeito de Janjão, mais de 90% de aprovação. Isso vai ser refletido aí nas eleições em número de votos. Então a gente chama cada vez mais um. Venha com a gente, venha participar desse grupo aí da vitória de Bom Jardim. E aqui nós temos dois comitês, um à esquerda e a direita, de onde nós estamos aqui. De quem são esses comitês aqui? Junto com o Janjão, né? Aqui a gente tem aqui o nosso comitê, aqui Chaparral e Fernando Rodovo, né? E também temos aqui o comitê da Frente Popular de Pernambuco, que é o comitê aí de Danilo Cabral, o comitê também de Rodrigo Farias e Renildo Calheiros. Então são grandes parceiros, né? Que estão aqui em Bom Jardim, ajudando sempre o Prefeito de Janjão a realizar todas essas obras, né? Realizar essa gestão aí de desenvolvimento que está acontecendo aqui no nosso município. Muito obrigado, Sérgio Bosch. Fica à vontade. Agradecemos aí a presença aí de todos vocês, sempre em todos os momentos, né? Aqui de Bom Jardim. Então vamos até o dia 2 de outubro buscar mais um, a nossa militância, a nossa liderança, todos os 12 vereadores que estão aí com o Prefeito de Janjão nessa grande luta para desenvolver o nosso município.